Sejam muito bem-vindos ao canal Perseguidora de Sonhos. Hoje eu tô trazendo uma receita de um pudim que é feito sem ovos e sem forno. Ele é feito no liquidificador e podem acreditar, tá, meus amores, que fica uma delícia. Vocês podem servir pras visitas de vocês, pra família, tá? Podem fazer pra vender, é só colocar em potinhos pequenininhos e vender que dá tudo certo. Mas eu já vou ensinar a fazer na forma. Ele é muito conhecido como pudim engana visitas, tá, gente? Mas vocês não vão enganar ninguém, não. Vocês vão servir, vão esperar eles elogiar. Aí vocês vão falar que esse pudim foi feito sem forno, sem ovos e muito rapidamente, muito fácil de fazer. Então, sem mais conversa, né? Bora pra receita. Não, não, bora pra receita não. Calma, calma. Quem ainda não é inscrito neste canal, por favor, por favor, inscreva-se agora. Eu tô deixando aqui, ó, né? Pra vocês saberem como é que, ó, se inscreva. Ativa o sininho das notificações, tá? Para sempre que eu gravar um vídeo, o YouTube te avisar e você poder me assistir, tá bom? Se puder também deixar aquele like maroto pra mim, eu agradeço do fundo do meu coração. Agora sim, bora pra receita. Vamos começar fazendo a calda de pudim. E eu tenho aqui duas medidas de copo americano, tá? De açúcar. Vamos colocar aqui na panela. Um copo americano de água. No total vão ser dois, tá, gente? Mas primeiro a gente coloca um. E aqui, ó, tem três colheres de sopa de vinagre. Vamos adicionar também. O vinagre vai evitar açucarar essa calda. Agora vamos ligar o fogo. Mexer aqui, ó. Mexer só pra dissolver esse açúcar, tá? Não precisa ficar mexendo essa calda, não. A gente vai mexer aqui só pra dar uma misturada aqui nesse açúcar, né? Dissolver ele na água. Pronto, gente. Ó, já deu uma mexidinha aqui. Agora vamos deixar a mágica acontecer. Pode deixar aqui no fogo. Você não sai de perto, tá? Porque se você sai de perto, ela vai queimar. Isso é incrível. Eu não sei como é que isso acontece. Fica só dando uma olhadinha. E quando ela ficar, assim, na cor de caramelo, mais ou menos na cor de guaraná, aí a gente vai adicionar o outro copo de água. Mas por enquanto é só isso aqui. Só observar. Ó, gente. Observe aqui, ó, que ficam uns bolhos bem grandes, ó. Vocês estão vendo? Não tá no ponto ainda. Ainda não tá na cor de caramelo, né? Cozinha de guaraná não tá. Ó, ainda não mexi nada com a espátula. Tá aqui sem mexer. Vamos esperar ficar na cor certa pra gente poder adicionar o restante da água. Ó, gente. Já tá começando a ficar na corzinha de caramelo. Eu vou esperar ficar um pouquinho mais escuro. Ainda tá muito clarinho pra mim. Se vocês gostarem da calda mais clara, né, esse aqui já é o ponto, ó, tá? Agora, gente, eu vou adicionar a água. E quando eu colocar a água aqui, vai fazer aquela fumaça. Talvez embasse a câmera, tá? Mas é só colocar a água de boa, aos poucos, e mexer. Pronto, vou colocar o restante aqui, ó. Nessa parte aqui, você vai dosar se você quer açúcar da filhinha, se você quer ela mais grossa. Se você quiser ela mais grossa, você não coloca toda a água, não. Mas aí, como eu aguardo essa calda se sobrar um pouquinho, eu sempre faço pudim aqui, eu vou adicionar o restante da água. Pronto. Aí fica assim, dois copos americanos, né, esse meu aqui é de requeijão, beleza. Dois copos de requeijão de água e dois copos de requeijão de açúcar. Ó, observe que já virou uma calda de pudim, tá? Eu vou esperar só engrossar um pouquinho mais. Não pode deixar também ela ficar muito grossa, não, porque depois que esfria, ela ganha mais consistência, ela engrossa mais ainda. Eu vou deixar só mais um minutinho pra ela dar uma engrossada, tá? Só pra ficar um pouquinho mais grossinha. Gente, eu peguei outra colher aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Ela já faz o fio, tá fininha ainda, mas já tá fazendo aquele fiozinho, ó. Então eu já vou desligar o fogo, porque se ela ficar grossa demais, quando esfriar vai ficar muito grossa, então não vai dar certo, não. Agora eu vou só deixar esfriar, esperar aqui esfriar pra mostrar pra vocês o resultado. Agora vamos passar para uma tigela, tá? E esperar esfriar completamente. A nossa calda já esfriou e olhem isso, gente. Olha aqui o resultado dela, como fica maravilhosa. Essa calda aqui, você pode guardar ela na geladeira por muito tempo, tá? Pode usar sempre que você precisar fazer um pudim. Como a pessoa não gosta tanto, né, de fazer calda de pudim, já faça aí uma quantidade boa e guarde na geladeira, gente. Você vai poder usar pra fazer manjar, pra fazer pudim, pra fazer o que você quiser com essa calda. Ela ainda tá moninha, ela não tá fria completamente, não. E agora que a nossa calda já esfriou, nós vamos preparar o creme do nosso pudim. Eu tenho aqui, ó, 150 ml de leite integral. Vou colocar logo aqui o leite integral. Duas caixinhas de leite condensado. Caixonas, né? Que é aquela de 395 gramas. Duas caixinhas de creme de leite com soro mesmo. 50 gramas ou 5 colheres de sopa de leite em pó. Vou colocar aqui também. Tenho aqui uma colher de sopa de essência de baunilha. E aqui, gente, eu tenho a gelatina, tá? Eu já coloquei aqui um sachê e meio de gelatina sem sabor. Hidratei com 8 colheres de sopa de água. E assim que eu estiver batendo essa misturinha aqui no liquidificador, eu vou colocar essa daqui 30 segundos no micro-ondas, tá? Essa gelatina que é pra derreter. E eu tenho aqui também, ó, a calda do pudim. Eu vou colocar um pouquinho dessa calda aqui dentro. Só pra ficar com a cor e um sabor mais característico do pudim. Essa quantidade aqui já tá ótima. Agora vamos bater isso aqui por 2 minutos. E enquanto isso, tá? Eu vou levar a gelatina pra derreter. E com o liquidificador em movimento, vamos colocar aqui a gelatina que já tá derretida, né? Dissolvida. E deixar batendo por 30 segundos. Pronto. E eu deixei esse preparo aqui descansando por 5 minutos. Só pra subir essa espuma, tá? E depois eu retirar. Não é obrigatória essa etapa aqui, mas eu acho assim que fica um pudim mais bonito, sabe? Então vamos retirar. Que é pro nosso pudim ficar bem lindo. Essa aqui é a forma que eu vou usar, tá, gente? Essa forminha que eu tenho faz tempo, ela pode ir ao micro-ondas e tudo. Mas esse pudim não precisa ir ao micro-ondas, não precisa ir ao forno, tá? Vocês podem fazer em uma forma de bolo comum mesmo. Na realidade, vocês podem fazer onde vocês quiserem. Tá? Em qualquer lugar que vocês fizerem. Vasilha, tigela, até panela dá certo. Mas eu acho que uma forma de bolo fica muito bacana. A medida dessa minha forma aqui, ó, vou falar pra vocês. Ela tem 20,5 cm de diâmetro e 6 cm de altura. E eu tenho aqui um pouquinho de óleo de cozinha, tá, gente? Nós vamos untar essa forma pra quando a gente for desenformar esse pudim não ter trabalho nenhum. Não se preocupem porque o gosto do óleo não vai transferir pro pudim, tá certo? Não tem problema nenhum. Podem untar tranquilamente. Só não pode exagerar. A gente vai, ó, pegar aqui um pouquinho. Quem não tiver pincel, pode untar com o dedo mesmo, tá? Com as mãos. Coloca uma luvinha. Ou então com guardanapo que dá certo também. Ó, eu coloquei só a pontinha aqui no óleo. Retiro o excesso. E unto a minha forma. Tem que untar tudo, ó. Untar essa parte aqui do meio, tá? Unta aqui no fundo. Unta as laterais. Tem que untar toda a forma que é pro pudim não grutar. Nossa forma já tá untada. Agora vamos colocar o nosso líquido aqui pra fazer o pudim, tá bom? Agora vamos colocar a calda aqui no nosso pudim. Olha que calda maravilhosa, gente. Pronto. Essa quantidade aqui já tá boa até demais. Deixa eu espalhar bem. Agora vamos colocar o nosso pudim. E eu vou colocar aqui, ó. Tá certo? Eu vou colocar por aqui. Não se preocupem que não vai misturar não, tá, gente? Eu coloquei aqui por cima, gente, que é pra não entrar na calda, né? Pra poder ela descer assim mais suave por cima da calda. Agora nós vamos levar pra geladeira por no mínimo 5 horas. Que é pra ficar bem consistente. Que é pra ficar assim com uma textura maravilhosa. E eu volto já já pra mostrar pra vocês, tá? Vou levar pra geladeira com muito cuidado pra não derramar isso aqui, gente. Porque é do jeito que eu sou. Ai, meu Deus. Vamos lá. E antes, bem antes, né, de mostrar o resultado desse pudim pra vocês. Porque ele já tá pronto, tá? Ele já tá prontinho. Vem aqui assim, ó. Só esperando pra mostrar pra vocês. Eu quero falar pra vocês de um curso muito bacana. Pra quem tá precisando ganhar uma renda extra. Quem ainda não adquiriu o curso da Perseguidora de Sonhos. Esse é o momento certo, tá, gente? Porque eu deixei um preço bem bacana pra vocês. Bem bonzinho mesmo. Que todo mundo vai poder comprar. Pra vocês acessarem as informações desse curso. Saberem tudo que vocês vão aprender. O preço dele também. Eu tô deixando o link aqui na descrição. Tô muito feliz. Porque tem muitas alunas novas, né? Tem homens também, tá, gente? Tem muitos homens. E eu respondo as mensagens, tá? Não todas. Porque agora tá aumentando, né? São muitas mensagens. Mas assim, quando eu estou no suporte, na maioria das vezes eu estou, eu respondo vocês. Eu mando o áudio e tal. Eu faço de tudo pra ajudar em qualquer dúvida que vocês tiverem. Então assim, se você ainda não adquiriu, não perca essa oportunidade não, tá? Porque eu deixei um preço bem baratinho. Mas eu não sei até quanto tempo eu vou poder deixar nesse preço. Então vai lá, né? Conhece o curso. Vê se você se interessa, né? Pelo conteúdo que tem lá. Porque é muito interessante. E se se interessar, vocês serão muito bem-vindos, tá? Eu vou estar esperando vocês, assim, de braços abertos, tá bom? Gente, esse pudim fica muito bonito, né? Além de bonito, ele fica delicioso. Fica bem docinho. Quem não quiser que fique tão docinho, é só não colocar muita calda de pudim, tá bom? Aquela calda que a gente colocou na hora. É muito fácil, gente. Isso aqui qualquer pessoa pode fazer. Não tem erro. E como eu untei a forma, né? Com um pouquinho de óleo, foi bem fácil pra desenformar. Tem gente que não unta e consegue desenformar tranquilamente. Mas pra quem não quer arriscar, eu aconselho untar, assim, com um pouquinho de óleo. Porque não custa nada. E não transfere o gosto pro pudim. Podem ter certeza. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Já falei lá no início do vídeo. Vou repetir aqui. Quem quiser fazer pra vender, pode vender o pudim todo. Eu tô deixando o preço aqui na descrição também, tá? De todos os ingredientes. E a sugestão de valor para vendas. Esse pudim, ele é mais econômico. Por quê? Porque ele não vai pro forno, né? Então, assim, você não vai gastar gás. E quem quiser fazer em potinhos, né? Faz essa mesma quantidade. Ou então pode dobrar a quantidade, fazer em potinhos e vender. É muito difícil. Eu acho, assim, muito difícil mesmo, né, gente? Quase impossível de errar essa receita, né? Seguindo passo a passo aqui, vocês vão fazer bem direitinho. Vai ficar uma delícia. Quem fizer, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Me fala o que vocês acharam dessa receita. Como o gosto é maravilhoso, eu já trouxe várias receitas de pudim aqui pro canal. Vou até deixar aqui no card, tá certo, gente? Vou deixar aqui, ó, algumas que eu fiz, vou deixar aqui no final também do vídeo. Algumas receitas de pudim bem legais pra vocês, tá? Pra quem quiser aprender outros sabores, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!